O dia dos namorados está chegando e para quem ainda não sabe como presentear o grande amor da vida, o Boc News TV dá uma dica. Flores que nunca saem de moda e sempre emocionam. A flor é o único presente que você pode oferecer para uma pessoa, apesar de ter uma durabilidade pequena, a flor em si, mas a durabilidade e a lembrança que fica do sentimento é muito grande. A pessoa que ganha um buquê de flores em qualquer data, ela nunca vai esquecer como foi aquele buquê, como foi aquela data, a comemoração. Cada cor tem uma simbologia e cada flor tem uma simbologia. Isso surgiu na Idade Média, porque antigamente as mulheres não podiam se comunicar muito com os homens. Então elas se comunicavam através, tanto os homens enviavam algumas flores, como as mulheres enviavam flores respondendo às flores que ganharam. Então por isso que criou-se essa simbologia das flores. Então as rosas vermelhas simbolizam o amor, a rosa cordeirosa simboliza o carinho, a amarela amizade. Nós temos as orquídeas que significam bela dama, quando você oferece uma orquídea para uma moça, você está dizendo que ela é muito bonita. Então vai aí, tem os lírios, que são as flores da paz, tem os jacintos, várias flores que dão essa importância e o significado. Esse arranjo se chama Arranjo Santos, não sei se dá para ver muito bem, tem embalado no celofane. Mas ele é com café, que simboliza a nossa cidade, traz uma energia e um cheirinho gostoso. E aqui em volta vocês podem observar que é a mureta dos canais, a mureta da praia. Então isso fica bem legal, que simboliza a nossa cidade. É uma homenagem porque todo santista ama a sua cidade. Você pode colocar, hoje está o Lisianos, que eu trouxe para você, mas você pode colocar uma rosa vermelha colombiana, também vai ficar muito bonito. A gente deseja um feliz dia dos namorados para todos, com bastante flor. Porque a flor é o alimento da alma. A flor é o alimento da alma. A flor é o alimento da alma.